O batistério, as águas batismais, o pastor Líderas Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Alegria na vida da igreja quando novas vidas que foram transformadas por Jesus Testemunham dessa transformação E também é uma alegria para a vida da igreja quando nós vemos a nova geração Entendendo o que significa viver com Cristo E decidindo manifestar isso, testemunhar isso E viver o Evangelho e as ordenanças do Senhor Jesus E nessa noite nós temos a alegria de ver esse testemunho Jovens, adolescentes, juniores e comprometidos com Cristo Testemunham que Ele é Senhor da vida deles Que as coisas desse mundo ficaram para trás E que eles nasceram para Cristo Jesus E vivem hoje uma nova vida Uma nova expectativa Uma esperança em Cristo Jesus Amém? Josiane Você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim Mediante a sua pública produção de fé Eu como ministro do Evangelho te batizo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! 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 Marcos, você crê em Cristo Jesus como seu único suficiente e eterno Salvador? Sim, mediante a sua pública profissão de fé e o primeiro início do Evangelho que a gente batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos Aplausos Amém. Marcos, você crê em Cristo Jesus como seu único suficiente e eterno Salvador? Sim, mediante a sua pública profissão de fé e o ministro do Evangelho que te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aplausos João, amigo, você crê em Cristo Jesus como seu único suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé eu como ministro do Evangelho que batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos Juliano, você crê em Cristo Jesus como seu único suficiente e eterno Salvador? E mediante a sua pública profissão de fé eu como ministro do Evangelho que te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.